Vamos vir aqui na rua 150M, nº 71, amanhã, de meio do dia até a cidade de Alcântara, para retirar um par de ingressos. E daqui a pouco, uma nova transformação melhor para a cidade de Alcântara, para a cidade de Alcântara, para a cidade de Alcântara. A cidade de Alcântara, para a cidade de Alcântara. A cidade de Alcântara, para a cidade de Alcântara, para a cidade de Alcântara. para nós preparar para assumir a responsabilidade do nosso marco do país, colectivamente, apoiando a esse líder ou lideresa que possa sair em seu momento de elegir desde os nossos trabalhadores e não imposto por os grupos de poder. Então, lamentablemente, irmãos, não existe esse balanço. E hoje, nós ouvimos muitas chamadas que a gente propõe no votar, que me parece uma responsabilidade tremenda em este momento, em este momento, tocar o tema de não votar, sem ter uma proposta, sem ter feito nada de preparar o encurro, e eu digo, não me lembro, não entende? Eu informo, eu vou estar aqui assistindo as propostas. E aí 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 A comunicação é uma emergência. Escrime primeiro e evite chamar. Para a informação é www.mdc.org.br ou operador de serviços. Ministério da Comunicação e Comunicação. E 26 minutos. Agora estarás melhor informado. www.radioytelevisiónlider.com O búscalos em Facebook como Radio Previsão Líder. Radio Líder. E te informa com a verdade. Canal 23. E imagina o azul. Com a melhor informação. Entrevista, papá e inicia. Programa musical. O seu vivo. Entrevimento para todas as notas. Canal 23. E o dia. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.